bom então pessoal eu vou aqui contar a história pessoal do cavalo do menino que tinha um cavalo pessoal eu vou chorar com essa história eu vou chorar com essa história não essa história tem um final feliz não precisa chorar precisa assim que tu também chorou mas eu jurei porque tu não queria ouvir minha história vai ouvir agora vai ouvir agora que boca feia pera para com isso e aí 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 e pronto eu vou contar posso contar agora se vocês deixaram o like se inscrever aqui o pessoal já vai deixar o like já vai se inscrever todo mundo né pessoal não mexe não por favor então pessoal vamos lá era uma vez o menino tinha um cavalo é só um cavalo esse cavalo ele foi criado na fazenda desde pequeno né a mãe do cavalo morreu e o menino criou esse cavalo no leite né dando leitinho de cavalo e vai vai criando criando aí quando foi um dia esse cavalo cresceu né virou o cavalo de verdade aí pessoal era um apego com o menino era um apego não sei o que esse cavalo gostava do menino não gostava pegando óculos o menino gostava do cavalo presteção aí pessoal quando foi um dia esse cavalo sumiu esse cavalo sumiu não deu por fé que o cavalo tinha sumido esse menino chorou 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 esse menino saiu procurando na região nada de encontrar e na casa dos vizinhos foi até na delegacia para dar para fazer o belo do cavalo escuta é outra história aqui ó aí foi até na delegacia procurar fazer fazer uma queixa lá para ver se encontrava o cavalo e nada e nada e esse cavalo não aparecia de jeito nenhum e com isso vai passando o tempo um mês dois meses três meses e nada rapaz ele não desistia de encontrar esse cavalo aí quando é um belo dia depois de seis meses e aí o menino tá sentado em cima da ponte amanheceu de noite aí ele tava sentado né lembrando do cavalo dele é verdade se meu cavalo tivesse aqui hoje eu tava por aí andando com ele não sei o que aí quando é de repente pessoal o menino escutou um barulho barulho tudo 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 aí ele parou e começou a escutar aí de novo tudo 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 eu faço não fica escuro depois eu peço depois eu tô com fio escuta presta atenção na história aí me fosse que barulho é isso nessa ponte era uma ponte bem larga que história de roxo não é de roxo nada não aí aí era uma ponte bem larga bem grandona assim é bem sabe o povo poder tava em cima da ponte que era uma ponte bem grandona aí ele falou sabe que eu vou em casa eu vou pegar um machado e vou cortar essa ponte aqui para eu ver o que que tá acontecendo aqui nesse barulho danado aí dentro dessa ponte aí ele foi em casa pegou um machado bem amolado aí voltou e começou a cortar começou a cortar ponte quando ele viu era uma mandioca uma mandioca gigante sabe que passou de um lado para outro virou uma ponte aí quando ele bateu de novo fez um buraco é quando ele olha falou olha o que que tem aqui dentro quando ele olha sabe o que era que tinha lá dentro sabe o que ele tinha o cavalo o cavalo pé o cavalo do menino ficou na alegria danada aí tá encontrei meu cavalo encontrei meu cavalo e aí terminou de cortar a ponte rapaz aí puxou o cavalo para fora rapaz o cavalo tava gordo chega tava rachando de cor do só de comer mandioca seis meses o macaco o cavalo ficou preso lá lá tendo a ponte lá só comendo mandioca e o menino achando que o cavalo tinha sumido velho rapaz que ele pode né e eu me ficou na alegria danada já montou logo nesse cavalo e partiu no mundo e o cavalo ficou alegre também eita foi bom demais tá vendo teve um final feliz não queria chorar e bate palma aí lá parabéns para o pechinho daqui a pouco tchau pessoal da tchau pessoal tchau pessoal da tchau pessoal tchau tchau pessoal eu não cheirei aí lá não chorou pessoal até a próxima história pessoal essa foi verdadeira está do cavalo a história do cavalo meu povo